Vem conhecer nossa energia Fazer parte dessa alegria Aqui é verão todo dia Se você gosta de dançar Deixa o som te levar E vem pro melhor lugar Mistura de zumba e de bal Que na avenida e bala o coração E deixa lindo o meu carnaval Partida que faz seu corpo balançar Na levada do surdo e do pandeiro Ninguém vai querer parar Ninguém vai querer parar É samba, punk, axé O groove é de primeira Pode ter certeza que a pegada é brasileira Oh, 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 oh E vem pro melhor lugar Mistura de zumbi e de bal Que na avenida e bala o coração E deixa lindo o meu carnaval Batida que faz seu corpo balançar Na levada do sudo e do bandeiro Ninguém vai querer parar Ninguém vai querer parar É samba, funk, axé, o groove é de primeira Pode ter certeza que a pegada é brasileira Brasília é carnaval Brasília é carnaval Pede ansiada, sorrisinho no rosto Muita energia, assim é o nosso corpo Batida que faz seu corpo balançar Na levada do sudo e do bandeiro Ninguém vai querer parar Ninguém vai querer parar É samba, funk, axé, o groove é de primeira Pode ter certeza que a pegada é brasileira Brasília é carnaval 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 Brasília é carnaval